Música Funciona assim gente, nós temos aqui ó, plaquinhas com a minha cara e com a cara da Vera e Thierry e Gabi tem, olha lá, as plaquinhas também com a carinha dos dois Os casais vão ficar de costas um pro outro, do jeito que a gente tá e Maria, minha filha número dois, que vai apresentar o quadro vai fazer uma pergunta sobre o dia a dia de todo casal Quando ela disser, valendo! Fechou! Tem que mostrar um lado da placa ao mesmo tempo pra revelar quem é que faz o que a Maria perguntou, beleza? Fechado Entendeu Gabi? Fechou! A cada resposta que o casal responder a mesma coisa, a mesma resposta e se mostrar afinado, mostrar que um conhece o outro, leva 100 pontos E aí no final, quem perder vai ter que pagar um mico, beleza? Fechado Mas é o seguinte, quem perder, um dos dois cai na piscina Fechou? Fechou? A Gabi que vai cair Vocês que vão decidir Fechou? Então bora, isso vai ser bom Isso vai ser bom Então bora Bora Neneco Bora Neneco, gente Bora Neneco Bora Neneco Sabe como é que eu chamo ela? B Bora B B B B de bebê B de bebê B de bebê B de bebê Vai Maria, apresenta então Maria, vai Bom, então estamos aqui com os dois times Rodrigueira e Tchêbi Amei ela Eu já vi eles jogarem algumas vezes e toda essa vez eu estou torcendo pra Tchêbi Ai, tchêbi Aê, vai Maria Vai, não, vai Que isso, filha Vamos começar o jogo Parou, parou, parou É minha torcida Voluntária Tá certa Filha 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 da mãe Vai lá, depois ela vai pedir Ai, tá Tá torcendo pro outro casal É, compra pra mim, vai ganhar nada Vai Maria Ela me desperta, ela não sabe quem que vai ganhar É, ela já percebeu Não sabe, não é assim Vai, então vai Maria, começa Você entra no quarto e vê uma toalha molhada em cima da cama De quem é a culpa? Um, dois, três e valendo Os dois colocaram aqui o trigo Aqui, ó Alô Erraram 100 pontos pra gente 100 pontos pra nós Ai, amor Vai Toda relação tem uma pessoa que é mais ciumenta Que pega mais no pé No caso de vocês, essa pessoa é valendo Essa aqui eu já sabia a resposta Deixa eu ver Todo mundo acertou Sempre Maria, mas fala como apresentadora 100 pontos pra cada um, vai Os dois times acertaram Então são 100 pontos pra cada um É Fácil que nesse time eu já tinha certeza na resposta Que a mamãe vai ciumenta Muito bem Não é ciumenta Não, a Vera tem Ah, é boa assim A Vera A Vera é tipo Sabe aquele zagueiro alemão Que você vai receber a bola de costas Ele já vem bicando tudo Derrubando É a Vera A Vera tem uma coisa maravilhosa Que é o seguinte Ela só olha pra mim Quando tá rolando uma situação Se já chegou alguma amiga Você não gosta de amiga Claro que eu gosto Mas é porque às vezes você é simpático demais E a pessoa Olha só É o mesmo desculpe Olha só E é outra coisa A rainha da simpatia Às vezes a pessoa vai falar Nossa, ele tá dando em cima de mim Não Qual que eu falo pra ela? É que eu não faço isso Porque eu não sou assim Ah, ele fala que eu tenho que olhar pra baixo Não, não, não Uma coisa se eu chegar Se eu olhar Você achar uma pessoa bonita Mas o tempo inteiro ficar Simpaticona É, não dá É, te entendo, Gabi Eu sou simpaticão Te entendo pra caramba Vai, vamos lá É que ele tem a cara mais fechada É isso É mais chatinho É tímido, né? A Vera também Cuidado Que não é muito machista Ele mesmo pode achar que você tá A Vera também A Vera é assim A Vera é assim Bom, próxima pergunta Vai, Maria Segue aí apresentando Vai Independente do tempo de relação Tem muita gente Que nunca vai se dar bem com as datas Quem costuma sofrer Esse tipo de amnésia Entre vocês? Um, dois, três Que não lembra as datas? É, que esquece as datas Tá, fácil Um, dois e Já Eiii Tia Di acertou Tia Di acertou Tia Di acertou Tia Di acertou E acabou que o Rodrigo não sei mais A gente tá junto há 23 anos e você fala 25 Não, mas eu falo 25 pra arredondar Não, aí... Não, pai, arredondar dois anos, pai Pô, mas não é Você esqueceu outro dia a idade da Maria? Você falou que eu tinha três Amor, ele acertou, tá empatado, tá vendo? Você falou que a sua filha achou 13 e acabou de fazer 12? Ah, mas é que eu tenho muita coisa na cabeça Eu não lembro nada de data, nada Eu não lembro nada de data Amor, o que disse pedir namoro? O que você colocou? Eu não sei Eu sei porque você falou agora, pô Eu não ia mentir E a idade eu lembro Eu coloquei os dois a sua, mente É, eu sou uma besta Eu sou péssão de data É Vai Dizem que os opostos se atraem E é por isso que sempre tem uma pessoa mais mal-humorada na relação No caso de vocês, quem é essa pessoa? 3, 2, 1 Falei Eu vou falar quem sou eu, por exemplo da minha Rodrigo, era Fátilmente acertou E o Gaby também O Gaby, ele é muito mal-humorado na relação? Nossa, senhor É, eu acho que é o seguinte Peraí, vamos fazer um negócio Senta aqui um pouquinho Senta ali Senta ali O casal simpatia Aqui O casal simpatia O casal simpatia e o casal mal-humorado Mas o casal é constituído de um cara que é mal-humorado E o outro que é muito em relações públicas É, 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 é Por isso Mas, eu vou falar o meu Os opostos se atraem Se vocês acordarem bem-humorados A visão não ia dar certo Ou eu acordo felizão Eu também, eu acordo dançando Eu acordo feliz A Vera, a Vera acorda com uma tromba Que praticamente parece uma elefoa Ah, mas não Dá também pra ficar Não vai ficar também sorrindo pra tudo Não, não Não, não Não, não é simpatia Não, não é simpatia Então Estamos confundindo agora timidez com mau-humor Ai, ai, ai Vai Vamos lá Tuba Voltamos Vai Quinta pergunta Vida de adulto realmente não é fácil Sempre tem um que se enrola mais diante de tantos horários e compromissos Quem que é o mais enrolado entre vocês? Um, dois, três, valendo Ah Erraram Você enrolada com o horário Mais uma resposta correta Você enrolada com o horário Vai na ideia Você erra É o pai, não é? É ridículo isso A gente tá com 200 Vai Sexta pergunta Não tem jeito numa relação Uma hora alguém vai se chatear Mas tem jeito que se chateia muito rápido Entre vocês Quem que tem essa tendência de ficar chateado mais rápido e com mais facilidade? Um, dois e Já Nossa, eu coloquei Espera De novo, olha lá Vai dar certo, esse casal vai dar certo Esse casal vai dar certo porque eles são igual a gente, né? Igualzinho, né? Uma felisona, alegrona, tudo pra cima E o outro é o da carranca Ai, não é assim? Tem que ser, tem que ser É, 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 é Mas você é bom morado mesmo? Não, não, eu sou Eu sou muito de boa Não, não, eu sou, assim Eu acho que tudo tem que ter limite As pessoas têm Não pode ser nem 8, nem 80 Acho que tem que ser meio tempo A Gabi, ela quer ser 80 ou 8 Não dá Exatamente, concordo Ô, Vera O que que eu faço de errado, B? Você é muito exagerada às vezes nas coisas Eu sou mais pé no chão Você não gosta de programar as coisas Que eu faço tudo rápido Não me avisa quando eu tenho um evento, uma festa Me avisa na última hora Fico sabendo pelo meu cunhado e não por você Então vai Fica do lado da mamãe, Lelê Aí, vai, vai, Maria Faz a pergunta, Lelê Vai, faz a pergunta A última pergunta Não, faz mais pergunta Quem fica mais tempo no celular Porque esse jogo é legal Faz mais umas três É, vai Quem fica mais tempo no celular Essa é boa, vai Tá bom Quem fica mais tempo ligado no celular Um, dois, três, valendo Valendo Ah, essa aqui era óbvia E aqui também acertaram o Thierry de novo Vai, Maria Então a nossa próxima pergunta é Quem come mais na relação? Um, dois, três, valendo Ah, fácil Rodrigo E aqui eles colocam o meu, Gabi Olha Tô fazendo uma pessoa pra comer Daqui a pouquinho nós vamos comer Deixa eu te falar uma coisa Ela, 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 ela Termina o dela e ela vem pra comer o meu também É porque ele não come Eu come o meu e o dele É mesmo? Gabi, do céu E como é que faz pra manter esse corpinho Essas pernocas Como é que faz? Ah, eu malho, né Pergunta é pra pai, Helena Quem solta mais... Não, fala, Lelê Você não precisa fazer aqui Quem solta mais tudo Quem solta mais tudo Três, dois, um Rodrigo Aqui uma resposta que Agora toda a TV brasileira tem, né Obrigada E Gabi, aqui De novo, Gabi Bem, não é possível Não é possível A Gabi, a Gabi é a peindorreira A Gabi é a aposenta da relação Eu sou, é porque eu só dormindo Não é Última pergunta Quem dorme mais? Três, dois, um, valendo Você Eu durmo mais Pai Você tá louco? Vai ser uma quarta às seis horas da manhã com as crianças Mas eu vou dormir mais cedo que você Ela dorme muito antes Ah, eu errei? É, você fica Você dorme tarde Você vai no seu quarto Você tá lá assim, linda Não, já vou dormir Ela tá dormindo quardeira Quem venceu, Marinha? Quem venceu, por favor Por favor, por favor, por favor Fala, quem venceu Quem, quem, quem? Já temos A nossa pontuação Rodrigo e Vera Maravilhosos Fizeram sete seis pontos Muito bem Mas Xiebi Terminaram a pontuação com nove sete pontos Uhul Maravilhosos over Maravilhosos Maravilhosos Mamães Maravilhos Maravilhos Al trace Olive 받ou Vi Ei 기다�iai Pai Mandilimhen Por favor